E aí galera, beleza? Bom, aqui é o Elias XD do canal EliasRPG e bem-vindos à parte final... Não, vocês não ouviram errado, é a parte final de Kingdom Hearts 2. Enfim, é uma pena que eu vou falar um negócio porque, creio eu, que não vai dar pra zerar 100%, eu. Por quê? Tipo, se você tá jogando no normal, acho que é assim que chama esse modo, deixa eu ver... Standard. Se você tá jogando no standard, você é obrigado a completar o jornal do Jimmy pra pegar 100%. Só que eu não tô com paciência e nem muito tempo de perder vídeo pra ficar fazendo isso. Porque, tipo, é coisa que a gente já passou, só que tinha que ter um resultado melhor, que nem nos Paradox Cups e por aí. E já foi o inferno passar normal. Eu não quero ficar tentando de novo, de novo, de novo, de novo. Perder tempo aqui, entendeu? Então o que eu vou fazer? A única coisa que tem no final secreto é alguns segundinhos de algumas coisas lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar. Tipo, depois na edição, ele, lá, mesmo não tendo, fazendo 100%. Certo? Que aí vocês ficam vendo qual que é o final. Eu até poderia ficar perdendo tempo, fazer os bagulho e mais... Ah, pelo amor de Deus, né, gente? É demais. Não vira. O que importa é zerar, porque todos os acontecimentos importantes e sidequests importantes, eu fiz. Então, tipo, tudo que era realmente relevante, eu fiz. Então não tem por que eu ficar perdendo mais tempo aqui nessa bosta, entendeu? Só por desencargo de consciência, ó, o jornal, pra ele ficar 100%, voltar aqui. Tá vendo aqui, ó, tem que ter todos esses negócios com a carinha do Mickey. Se não tiver, é porque tá faltando. Aqui só falta eu achar um carinha que eu até sei onde é. Aqui nas missões, é justamente umas porra que é chato de fazer. Não tô afim. Mas é só ser olhando, ó, lá, e ir nos lugares, ó, que ele fala o que você precisa fazer pra completar. Não é um bicho de sete cabeças. Minigame, obviamente, os minigame, ó, é só fazer. Tranquilo também. Comba ataques é só dar os comba, que eu não dei todos, né? E síntese, que é o mais chato quase, na minha opinião, é ficar fazendo os itens lá com o Mugol. Tem que fazer todas as receitas e tudo mais. Então, pularei essa parte e irei direto pra zerar. Sinto muito, gente. Eu acho que é até melhor, né? Fazer tudo num vídeo só, porque essa parte final eu acho que fica sacanagem dividir ela em partes. Então, mesmo que ficar grandão, o que vai acontecer... Vai ficar numa parte só. Vai ficar pronto, Xemnas. Tudo acaba aqui. Vão acabar mesmo, nesse vídeo. Então, parece que o seu coração te levou a obliteração. Talvez não seja pagado por ser tão lojado com o coração de um. Eu vou ter que ser seguro e lembrar disso. Ai, 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 lá vem. Eita! Ficaram do outro lado. Bom... Ó, podemos lidar com ele do nosso jeito. Então, vamos lá. Qual seria o jeito? Triângulo já. King do OK é fenomenal. Chor é livre. Vamos lá. Aqui é só andar de boa. Ergueu o nóis. Agora, Triângulo. Vamos usando os comandos de reação um em seguida do outro. Pra chegar até ele. Vai lá. Enfim, cara. Zerarei essa porra. Nossa. Quanto tempo, velho. Faz mais de um ano que eu tô jogando isso aqui, eu acho. Não cheguei no fim, né? Que eu iniciei esse outrugue no canal. Enfim, agora vamos chegar no fim do sub-deca aqui. Sai! Espera a barra ficar bem no último mesmo, aí você aperta o triângulo. Aquela do meio ali. Vai. Vamos pro outro lado. Vamos lá. Epa. Epa. Acho que esse lado vai dar pra arrebentar. Deu ou não? Faltou pouco. Ah, eu vou ter que comprar um PS3, né? PS4. Tô atrasada aqui. Eu não sei nem o PS3, né? Vou ter que comprar um PS4. Kingdom Hearts 3, me aguarda. Ah, ah. Acabou. Agora a gente vai ali... Bater tipo num gerador. Aí tem que matar os pichinhos do lado. Coisa básica. Nada que a gente já não tenha feito antes. 91. Volta lá. De novo. Arranca essa espada sua aí. Tá de folgado, não. Ah. Não. Tá de folha. É isso aí. Você vai aqui? Ai que iria ver se eles não tem nada? Não. É isso aí. Não. 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 Pronto. Agora a gente vai subir mais uma vez. Vai lá na cabeça dele. Rico é o único que fica de boinha ali, né? Tipo, ah, sou fadão. Pose de briga pra quê? Vambora. Só uma pergunta. O que o Donald está fazendo ali? Deveria ser o pateta. Au, levei um reflexo. Pera aí que a... Tá de putar isso aí, né? Oh, cara. Morrer aqui está de zoeira, né? Esqueci de pôr o curava de volta. Desde o... Paradox Cup. Aí você já viu. Foda-se, vai morrer. Caralho. Eu esqueci de dar o comando de reação no começo da bosta aqui. Toma também. Tive a ter usado o clone de água desde o começo, né? Como se o coração fosse só feito de ira. Xemnas. Tem mais para o coração do que apenas... Anger ou hate. É full de todos os tipos de sentidos. Não se lembra? Não. Não. Acabou, né? Ah, esse comemorando é foda. Vai voltar conosco, não é? Ah. Riku. De novo essa história aí. Como eu vou olhar para todo mundo assim? Eita. Rápido. Vou abrir um caminho. Hã? Não consegue, é? É, não pertence mais ao lado das trevas. Eu estou aqui, não sei o que é isso. Só que agora nós perdemos nossa saída daqui, né? Ou não? Quem fez isso? Eu não tenho certeza, mas melhorarmos e passar por aí. Espera por mim! Obrigada, Nominé. Claro. Veja, nos encontramos novamente, como prometeu. Você disse que nos encontraríamos novamente. Mas quando fizemos, talvez não nos reconheçamos. Eu fiz, não é? Mas eu te conheço. É estranho. Eu acho que eu entendo. Eu vejo a minha própria forma como você me lembra. E você vê a sua própria forma como eu te lembro. Eu sempre pensava que ninguém estava desculpado para voltar à escuridão. Sim. Mas você e eu não fizemos. Nós conseguimos encontrar nossos próprios originais. Então... Nós podemos estar juntos novamente. Certo. Qualquer vez que Sora e Kyrie estão juntos. Nós estaremos juntos todos os dias. Certo, Sora? Ah... Sim. Estaremos juntos todos os dias. Estaremos juntos todos os dias. Bom, então eles encontraram a forma original deles. Assim sendo, eles não voltam para as trevas. Estes juntos todos os dias. Não se preocupe, vocês ainda são você. Ei! Vamos voltar para casa. Riku! Vamos lá! Sim! Sim! Vamos lá! É! Não se preocupe... Sora, Riku! O que? Que é o Sora e a Kairi, aí eles estão nele de novo, basicamente, eles não deixaram de existir, eles voltaram a existir, né, dentro de cada um deles, e o viadão não morreu, a ele aí, e agora só tem o Sora e o Riku pra lidar com ele. Sora! O que você faz? Abuse do quadrado, que é o que vai dar mais dano, os bichinhos que vier te encher o saco de perto, você dá a X pra atacar a Kusora, e de vez em quando dá um bolinha pra absorver os poderes. Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar só absorvendo sua puté, ué. A calda já foi. Ai, ai. Vai lá Ficar jogando de um lado pro outro Cara, falar pra você que eu falei Ficar jogando de um lado pro outro Eu lembrei de uma música de pagode Acheve, velho Se tomar no cu Desânimo que dá A carnaval ainda tá perto Vai lá, surra Agora é a hora da treta E eu errei metade do laser Mas não tem problema Oh, parece que Caralho, eu tô com o fone alto Eu ouvi, velho, gritando Tomara que não tenha aparecido Oh Vai Vai, vai, vai Bora da treta Eu gosto de me divertir com sora nessa parte É que ele é mais inútil aqui Então, nessa parte Ele é o mais inútil É mais o Rico mesmo que ele Dá uma derrubada nas coisas Já vamos de frente Lá vem 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 Pegou eu ainda Safado Que comece a treta Que comece a treta Tô muito foda Desquivei de fundo Tô batendo todo mundo Também Não sobra um Explodiu Pior é que isso aqui Não bloqueia aquele raio azul Olha lá Tá vendo Fiquei parado só pra vocês notarem Legalzão Agora vocês me explicam a física Como um dragão voa com uma asa só Não, tudo bem Eu não tenho asa e voo, né Porque é meu poder Mas tipo Vamos supor que é a asa Que faz esse dragão voar Como ele voa com uma asa só Expliquem Expliquem essa, Deus Vamos lá Ah, trouxa A hora que subir aqui Vai ser um Massacre Ah honour Yeah Yeah Ha Ja Ah Ha Ah 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 Acabou Capu O Ah 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 Vai falar que vai continuar voando ainda. Eita! A cara deles não foi boa. Ele está mudando o lugar. Eita! Tá bom, perdemos nossa navinha do Ace Combat ali já. Então, vamos tretar. Rico me lembra muito o Kadaj do Final Fantasy VII Advent Children. Ele é bem parecido, né? Vamos lá. Isso não é difícil não, isso só é chato. É que nem aquela frase, você não é bipolar, você é preso. Eita! Eita! Chegamos perto de uma construção De um blocão de concreto Pra tirar a defesa dele Aí, beleza Agora eu vou por baixo aqui Pega o Jão lá Pega o Jão Falta um pouquinho Ô Riku, sem bater C, por favor Aí, furgamos já Nem bate Ow Riku, não tem nada Isso é o eterno Riku, você é certeza que você não é só um sonho? Vamo pra lá Isso até me é da hora, cara Você vê que eu nem falo muito, né? Eu só fico... Ai Curtindo a bagaça Vai, dá o Reflecte aí Você acha que tu é o único que manja em torno dos Paranauê? Tinha que ter dado três Reflecte Aí eu não precisaria ter parado de bater Olha que da hora Escapei da porrada Mas essa a gente tem que tomar Olha o tijolo baiano Pega esse Conchrelix aí, vai O poder do Conchrelix Quebrei Vamo lá Vai, mano Esses raios satânicos aí Olha lá, ó Tem triângulo, cara Ó É satânico Os caras veem simul satânico em tudo É Vamo embora Vamo embora Ah, tá acabando mesmo Foda-se tudo Acabou Fizeram muitos estágios pra esse chefe Chega a ficar irritante Mas Essa parte é foda Heróis do Helmo da Luz Eu não vou deixar acabar desse jeito Ainda não Se luz e trevas são eternas Então com certeza Não somos o mesmo Eternos Você tá certo Luz e trevas são eternas Nada dura pra sempre também Isso não quer dizer que você é eterno Ha, 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 ha Não é mais eterno Que aquela radianza de sua Ha, ha Vem cá, então Agora sim É da hora Agora sim Ódio e raiva são supremos Ha Ódio e raiva são supremos Não Vai sozinho Vai dar um lag mesmo Por causa dos efeitos Mas é só até acabar Arruinando a batalha final Vamos lá Cadê você? Ali, ali, ali Vai Vem Vem Sem problema Tá levando dano É o que importa Ah, é? Não tem problema Afanhar Afanhar Todo mundo afanha Rapaz Afanhar Faz parte da vida Vem Ah, eu fui de frente Com poder também, né? Oh, be gone Be gone Caralho, eu ainda lembro As falas dele Ha, ha, ha Impressionado Vem Caralho Caralho Tô louco Rico Não vai deixar eu morrer Tô tranquilo Vem Vem Ah, é? Aqui 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 Caralho Por que você não vazia? Porque eu não quero seu mancada Por que você não some? Por que também você não toma no rabo, seu cuzão? Dá nada apanhar um pouquinho. Já que ele irrita. Que eu não quero. Ai. Aqui, ó. Você viu que ele é bom. Pô, ele deu uma bica no meu peito. Só disso, produção. Agora é o terrível momento em que temos que jogar de rico pra salvar o Sora. Eu prefiro ir de ladinho e evitar tomar essa bosta. Aí, ó. Assim, ó. Eu tomei? Aí, joga pra lá. Obrigado. Isso. Vai jogando eu perco. Otário. Vou dar uma mão... Você é um viadão, hein. Eu ia falar, vou dar uma mão pra nóia aqui. Não pode. Ah, agora ele me pegou. Hoje não. Caralho, nem saí desse. Ele já passou outro. Só no triângulo. Oh, o poder subiu aqui. Não deveria ter subido aqui o poder. Ah, pô, pô, pariu. Tô me irritando com isso. Ah, agora você apanhou. Só lamento. Agora fechou balada. Agora aperte o triângulo em x como se não houvesse amanhã. Ouça o meu controle ser depredado. Depredado. Sei lá. Agora só estou vendo que... O cara ganhou uma velocidade absurda. Caralho, eu tô tomando poder aqui. 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 Ah, aí. Depois ele morre. A CUPED EQUEM. Ah. Riku! Bom, só pra finalizar com o estilo, né? Porque a gente gosta. Acabou o jogo. Agora é só assistir o fim. Conseguimos. Eu não teria tanta certeza disso. Uou! Sora. Não posso. Não diga nada. Não acabou. É apenas não. Não acabou. Como consegue dizer isso? Mesmo que podemos ir em frente. Olha onde estamos. Ah, vamos lá, Rico. Você ficou nas trevas muito tempo. Tem que tentar pensar positivo. Sora. Você lidera. Sabe? Eu sempre achei que eu era melhor que você. Não. Eu também sempre achei que você fosse melhor em tudo. O que é aquela luz? O que é aquela luz? Lembram daqui? Começo do jogo? Fim da estrada, né? Eu posso andar. Eu posso andar. Eu posso andar. Talvez as trevas me pegou também. Riku! Epa! Este mundo é perfeito pra mim. Se o mundo é realmente isto. Então, eu deveria ficar nas trevas. Riku. Se o mundo é feito de luz e trevas. Seremos as trevas. É. O outro lado. O lado da luz está a salvo agora. Kyrie, o rei e os outros estão lá. Ei, Sora. Você poderia me ajudar? Eu quero chegar na água. Pelo menos as ondas soam da mesma forma. O que eu disse ali atrás. De pensar que eu era melhor que você. Para falar a verdade, Sora. Eu queria poder viver como você vive. Seguindo o meu coração. Bem, eu também tive um pouco de problemas por causa disso. Como o que? Como ser como você. Bom, tem uma vantagem em ser eu. Algo que você não pode imitar. Mesmo? O que que é? Ter você como um amigo. Ah, então. Eu estou bem do jeito que eu sou. Eu também tenho algo que você não pode imitar. E falam que esse jogo é de criança, né? O valor que o jogo passa é tremendo. O valor da amizade que os dois têm. O valor da amizade que os dois têm. O valor da amizade que os dois têm. Eu acho que é pra você. Obrigado por você, onde você está. Nós oramos para que os sonhos terminassem. E esperamos que nossos corpos se abrem. Agora eu vou se tornar para perceber esse desejo. E quem sabe? Estar uma nova jornada não pode ser tão difícil. Ou talvez já tenha começado. Há muitos mundos. Mas eles compartilham o mesmo céu. Um céu. Um destino. Aleluia, né? Agora você quer ir. A tradução da carta eu vou deixar na descrição. É que era um momento muito foda para eu falar no meio. E cortar. Eu deixo na descrição do vídeo a tradução da carta. E o que é? E o que é isso? E o que é? E o que é? Eu deixo em cima do vídeo. E o que é isso? Me, too! 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 Mas o tigrão é o mais da hora deles! Me, too! 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 Me, too!